Bom dia aí meu amigo, bom dia, aquele abraço do nosso amigo Zé Nilson A feira começa aqui hoje, dia 11 de julho de 2021 Olá pessoal, feira de poranga retornando aqui Mais uma vez depois da pandemia, segunda-feira depois da pandemia Feira de poranga É isso aí, roupa lá, tudo bem, beleza, show né cara, beleza lá, tudo bem Estamos aqui na feira mais uma vez E eu vou mostrar pra vocês aqui a feira de poranga, que é a segunda-feira depois da pandemia Dia 11 de julho de 2021 Fala César, tudo bem? Beleza Feira de poranga, mais uma vez, agora eu te falo uma coisa, tudo bem meu filho, beleza, maravilha Bora azulão, bora azulão, essa promoção Beleza Feira de poranga Alô Expedito Mourão Alô Pastor Expedito Mourão, tem mais um pouco de educação Respeito nossos irmãos que estão pelo menos nessa feira Porque aqui, você só fala besteira O pessoal quer passar o troco E essa zoada ninguém conversa, nem escuta e nem diz Expedito Mourão, fala alguma coisa Pra população, você só fala no cão Você não vai pro céu do jeito não, meu irmão Pois é, até parece que nossa cidade não tem um pouco de administração Nós só temos direito aqui, é pagar imposto E votar Só temos direito aqui, é votar e pagar imposto E enfrentar a fila Poranga, poranga Expedito Mourão, quer ir pro céu de qualquer jeito Passa aqui pela praça É isso aí galera, amor do Facebook Um abraço pessoal pra vocês Alô meu primo Chaga salu Você sabe como que é a situação Expedito Mourão Só fala besteira Só fala no cão Passando aqui pela praça Um abraço pessoal aí pra toda a galera do Rio de Janeiro São Paulo, Brasília Meu amigo Adalberto Amaral Passando aqui Na praça de Poranga mais uma vez Uma cidade boa e maravilhosa Só falta administração Nós não merecemos esse barulho não O pior que fica é perto do galpão Expedito Bocão Passa o Expedito Bocão Fala muito alto Ele deveria baixar mais um pouco aí Essa caixa de som dele aí E aí Daniel Beleza, como é que tá Daniel? Mais uma vez Aí garoto, beleza Botoqueiro Tamo aqui na feira de poranga mais uma vez É isso aí garoto É isso aí Beleza, beleza Opa, beleza Beleza Pois é, tamo aqui na feira mais uma vez Opa, chicão do peixe E aí, tá tudo beleza mesmo Hoje é só na rapadura Vai mandar essa aí pro Adalberto Amaral É isso aí, cara Beleza Tamo passando aqui do galpão da feira mais uma vez Aqui Vou mostrar pra você a feira Rapaz, eu nunca vi um pastor dançar forró E aquilo ali tá lá em cima dançando forró Expedito Bocão Vamos temar um pouco de educação Isso não é coisa de Deus não Isso é coisa do cão Barulho terrível mesmo Na cidade dele Ninguém deu Mas o senhor Acabou porque fala em Deus É Porque fala em Deus Eu tô aqui pra aconselhar Tirar o nome da caixão Isso aí garoto, beleza Vamos entrar aqui agora no mercado municipal Estamos chegando aqui no mercado municipal Aqui pessoal Aqui, aqui Você vai encontrar a carne de qualidade E aí Dedé Tudo beleza Vendendo muita carne boa e barata Aí Dedé Só no Dedé Você vai encontrar a qualidade Aí isso aí Beleza, Dedézão Olá, tudo bem No mercado municipal Aquele abraço especial Aí toda a galera do Face Beleza, beleza Tá tudo bem Beleza Valeu Vamos sair aqui fora Olha o Neto Frauzino aí E aí, rapaziada Beleza aí Todo mundo aqui é rock Que prazer imenso Que prazer imenso, né cara Prazer imenso Valeu, cara Tamo junto e misturado Seja bem vindo Aqui o ponto do queijo Ponto do queijo Aqui é só alegria Olha, Betão Olha o Felipão ali Felipão ali Tem moral Tem moral, rapaz Com certeza Aí sabe chegar chegando E sabe sair saindo Pronto Ponto do queijo Você vai encontrar aqui Neto Frauzino Olha, ó Qualidade, ó Só alegria Olha o coquinho Só alegria Que prazer Tá nessa companhia Só que ele não bebe, rapaz Não bebe Rapaz, mas Se você mandar um coco Deixa aí com água dentro É capaz que ele beba Com certeza É, valeu Tik Tok Não chore não Que ela volta Valeu, galera Boa Um abraço especial A todos aqui Fim de papo Já falei demais Obrigado pela atenção Falou, meu amigo Um abraço Amirão Beleza Show, papai Vamos conferir aqui Mais uma coisa Aqui A feira hoje Tá grande Aqui, pessoal Ó Feira grande Olha aí pro caminhão Da melancia Melancia barata E boa Pra você ficar de boa Um abraço aí Luz boa Isso aí Beleza Vamos conferir aqui As melancia Agora chegou diretamente Na Bahia, né É isso aí Olha, ó Melancia, pessoal Quem quiser Tem aqui no caminhão Diretamente na Bahia É Melancia boa A casca é um papel O miolo é o mel Aqui é rajadinha Igual cascavel, ó E o miolo é o mel Coisa boa de primeira Diretamente da Bahia Não dá tempo Nem fecha a barquinha É show, papai Caminhão de melancia Ah, é Ê E aí E aí Obrigado.